Fala galera, aqui no estádio Monumental Davi Arejano em Santiago, o Atlético perdeu pela primeira vez na Libertadores 2020, mantendo assim uma rotina que vem desde a competição do ano passado, quando na fase de grupos teve três vitórias dentro de casa, na Arena da Baixada e três derrotas como visitante. Desta vez, estreou vencendo o Penharol por 1x0 na semana passada com o apoio da torcida e agora caiu aqui no Chile diante de um adversário que vinha num mau momento. O técnico é interino, inclusive, o Galberto Rara, ele que colocou em campo um time que tentou pressionar no começo o Atlético e conseguiu ali após os primeiros cinco minutos, foi o suficiente para fazer 1x0. Uma tentativa de um contra-ataque que o Atlético poderia puxar com o Carlos Eduardo, ele perdeu para o lateral direito chileno o Opasso, que lançou rapidamente o Bolados na ponta direita e fez o cruzamento para que o Pablo Mouche, o argentino, se antecipasse e colocasse de cabeça na rede. 1x0 e ali o placar já estava definido, mudou muito a postura do Colo Colo, que optou apenas por se defender, até pelo momento complicado que vive com maus resultados neste início de temporada 2020. E aí o Atlético foi tentando com dificuldades, mas ocupou bem pelo menos o campo ofensivo, conseguiu criar algumas jogadas apesar da maioria dos seus jogadores não estarem bem tecnicamente na noite desta quarta-feira. Algumas boas chances com o Thiago Heleno de cabeça, por exemplo, depois no final do primeiro tempo, o Bissoli tinha marcado um golaço de letra na estreia contra o Penharol e perdeu o gol na cara. Aconteceu também com o Meialel Cittadini. No segundo tempo, o Atlético já mais desorganizado, tentando na base do Abafa sair uma tabela, o Cittadini acabou batendo para fora. No segundo tempo, o Colo Colo também teve chance de contra-atacar e o goleiro Jandrei apareceu bem em dois momentos para salvar o Furacão de levar o segundo gol na partida aqui em Santiago. Mas no final, o árbitro entendeu que ele quis dar um chutão temerário, poderia ter machucado o adversário, um chutão na bola e acabou dando cartão vermelho para o Jandrei. Ele que, na saída do estádio, estava muito chateado, disse que foi a primeira expulsão na carreira e mais chateado ainda porque teria chance de jogar três partidas antes da volta do Santos, que passou por uma artroscopia no joelho direito. Aí ele não vai poder enfrentar o Jorge Wilstermann na próxima terça-feira na Bolívia quando o Furacão volta a campo pela Libertadores. Antes, tem time de aspirantes jogando pelo Campeonato Estadual Domingo Clássico Atletiva no Couto Pereira. A expectativa é saber se o Jajá, que compôs a delegação aqui em Santiago e até entrou no segundo tempo na tentativa de jogadas individuais por parte do técnico Dorival Júnior, se ele vai ser reintegrado ao grupo do Eduardo Barros para reforçar o furacão de aspirantes contra o coxa. Valeu, pessoal! Transamérica Esportes. Esportes. Transamérica Esportes. Transamérica Esportes. Transamérica Esportes. Transamérica Esportes. Transamérica Esportes. Transamérica Esportes.